Eu vou mostrar nesse vídeo por que o deputado federal Protógenes Queiroz é um completo fracassado, para começar a escolher o curso de direito que implica depender do Estado. E aí acabou sendo delegado federal, ou seja, foi ser funcionário público, mamar nas tetas do Estado. E mesmo como delegado federal, foi um completo desastre, já que meteu os pés pelas mãos, fez operações completamente ilegais, foi inclusive processado e condenado por violação de sigilo funcional e fraude processual, condenado a três anos. E aí o que lhe restou? Simplesmente ser político. Só que até para isso ele foi um fracasso completo, já que conseguiu apenas 94 mil votos. Então você se pergunta, como é que Protógenes foi eleito? Graças aos votos de protesto do palhaço Tiririca, que o ajudou a ser eleito pelo famigerado Partido Comunista do Brasil. Hoje Protógenes Queiroz ganha 26 mil reais e mais benefícios para se prestar esse papelão que ele prestou aí, e depois divulgou bastante em seu Twitter, dizendo que queria proibir o filme Ted, do Ursinho Viciado. E o mais engraçado é que na reportagem que saiu, o próprio filho do Protógenes perguntou se ele não queria ir embora, e ele disse que não, que iria ver até onde iria o desrespeito. Ele mesmo disse que o Ursinho Ted foi seu ícone na infância, então ele tem alguma atração aí inexplicável por esse Ursinho. E eu começo até a me questionar se o Protógenes sofre de esquizofrenia ou ele é drogado, porque só esquizofrênicos não sabem diferenciar ficção de realidade, como muitos moralistas, censores fazem no Brasil. Agora, se Protógenes usa drogas, bom, então está explicado, né? A teoria da projeção aí, ele viu na tela o que ele tem dentro dele. E ele é tão burro que, mesmo tendo sido delegado federal, não aprendeu que o Estado jamais vai vencer a tal guerra contra as drogas. Veja, os Estados Unidos, por exemplo, gastaram um trilhão de dólares contra as drogas, e hoje é o país que mais consome drogas. Inclusive, isso revela um mau caráter do Protógenes, porque ele delega ao Estado uma função que ele, como pai, não consegue exercer. Ou seja, se ele não consegue ter um diálogo com o filho dele para explicar o que é certo ou errado, ou o que ele acha certo ou errado, ele impõe ao Estado que impõe a sua visão particular a todos, independentemente do que as pessoas pensem. Ou seja, isso revela um caráter absolutamente autoritário, como eu digo, ditatorial, típico de comunistas, típico de membros do PCdoB que lamentam a morte de ditador, por exemplo, da Coreia do Norte, ou que idolatram Cuba, ou regimes desprezíveis, tanto quanto o caráter deles. Agora, se o ministro da Justiça vai atender ao pedido dele, então o Protógenes conseguiu, de fato, uma forma de censura. Porque se, até agora, uma pessoa dos acima de 16 anos poderia ir ao cinema e assistir esse filme livremente, ou seja, não está praticando coerção contra ninguém, está apenas voluntariamente indo ver um filme, é um problema pessoal dele, se isso for aprovado, então, menores de 18 anos não poderão ver tal filme. E de que adianta, se a pessoa hoje pode baixar ou alugar, ou o que for, que adianta esse autoritarismo? E aí o Protógenes Queiroz perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado quando fez esse discurso aí no plenário da Câmara dos Deputados, dizendo que é contra a intolerância religiosa. É engraçado, né? Então ele não deve nem conhecer a ideologia que ele defende, o comunismo, porque Marx foi um dos maiores opositores da religião e agora ele vem falar que é contra a intolerância religiosa, então está no partido errado ou o partido não sabe o que defende. E é claro que eu já vi apontado essa incoerência no Protógenes, que hoje é um comunista milionário, então não faz o menor sentido, está acumulando capital, será que ele não entendeu realmente a Bíblia do seu querido Marx? Inclusive é irônico que um sujeito que seja contra as drogas esteja fornecendo drogas em pleno YouTube, porque basta acessar o seu canal no YouTube e ver vídeos que causam talvez aí o mesmo efeito das drogas mais pesadas que a gente conhece, porque nunca vi tanta besteira ser dita por uma boca só. Aí eu fui no blog do Protógenes para ver se tinha alguma coerência, alguma referência, por exemplo, a Marx, já que ele se declara comunista. Encontrei essa notícia aí, Protógenes é a favor do jegue na lavagem do Bonfim. É, de fato, é emblemático, né? Semelhante atrás semelhante, semelhante defende semelhante. Mas é claro que eu quero fazer justiça com os jegues, porque comparar um jegue com um deputado é ofender o jegue.